De inglês zero ao sucesso no Plano Canadá. Hoje a gente vai conversar com a Isabela Leão, que é consultora da Evisa Immigration, e ela vai contar a história dela, uma história de vida muito interessante, que eu acho que muita gente vai se identificar. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso aqui, porque a história da Isabela é muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar e muita gente vai se identificar mesmo, né? Em inglês zero e agora está aqui no Canadá com sucesso. Muito bacana. Só pra não falar inglês zero, eu fiz umas aulinhas particulares antes de vir, só pra não vir com The Books on the Table mesmo, mas era super, super básico mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, vamos já entrar, daqui a pouco, entrar com a história da Isabela, mas antes vamos dar a dica da Evisa Immigration. Quem está se planejando pra vir pro Canadá, a gente recomenda que vocês procurem a Evisa Immigration e você pode fazer, inclusive, uma consulta com a Isabela, né? Com certeza. Inclusive pra não cometer os mesmos erros que eu, porque eu vim sem planejamento total e o meu plano de imigração demorou muito mais do que deveria ter demorado. Então, assim, ter um planejamento é extremamente importante. Muito bacana. Como é que faz? Como é que faz pra gente entrar em contato com o pessoal da Evisa, inclusive com a Isabela também? Acho que a gente pode deixar o nosso link aqui na descrição, mas também entrando no site da Evisa tem como agendar online, vai ter disponível todos os consultores. Eu estarei lá também, então vai ser um prazer atender todos vocês. E é super simples, é tudo online, pagamento online, ou quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato no nosso WhatsApp. Também tem essa informação no site ou por e-mail. Muito bom. Inclusive, assim, deixa eu dar o e-mail também pro pessoal, que é canadadiario.ivisaimmigration, immigration, com dois M's, ponto com. Quando você entrar em contato por esse e-mail, você já vai ter, inclusive, um desconto na consulta, tá? Vale muito a pena. É super importante falar isso, porque cada dólar conta. Pois, exatamente. Nessa hora, principalmente nessa hora, né, Isidro? Principalmente considerando o valor do dólar comparado com o real, então... Verdade. E também tem um link aqui embaixo, se você clicar no primeiro link que está aqui na descrição, também já está com o desconto aplicado, e aí você pode escolher o seu consultor, né? Inclusive, pode escolher a Isabela lá também. Então, realmente vale a pena. Aqui embaixo, o primeiro link. Muito bom. Pois, Isabela, dado o recado aqui, vamos pro nosso papo, né? Vamos contar a sua história aí, porque a sua história, tenho certeza que vai motivar muita gente, inclusive, né? Vai lá, vamos lá. Bom, eu cheguei no Canadá há oito anos atrás, então eu era muito novinha, eu estava fazendo o direito, eu ainda não tinha concluído a universidade, e, na época, eu tinha descoberto que eu não queria ser advogada, eu não tinha interesse em fazer concurso público, então, para onde eu iria depois de me formar? Para a parte de direito empresarial, e a maioria das empresas pedia que você tivesse um nível de inglês, e como eu disse, o inglês era, assim, zero, né? Então, eu falei, como que eu posso, né, ter uma maneira de aprender inglês rápido, para que isso não prejudique os meus planos? E aí, eu pensei em fazer o intercâmbio, né? Na época, eu tinha bolsa de estudos, então, eu comecei a juntar todo o dinheiro que eu podia, junto com a minha mãe, a gente se organizou por um ano aí, financeiramente, para vir para o Canadá. Então, eu cheguei no Canadá com 22, prestes a tornar 23 anos, eu cheguei aqui na Copa do Mundo, assisti o Brasil perder aí, de 7 a 1, num bar cheio de alemão, infelizmente. E, enfim, né, eu cheguei com o inglês super básico, para fazer um curso de seis meses. Então, eu não vim para um college, vim para estudar inglês. Na época, ainda era permitido estudar inglês e trabalhar, mas eu estava tão apressada para formar, eu queria ser gente grande logo, eu queria parar de depender dos meus pais, que eu optei por só fazer inglês, não queria o programa de trabalho, para ser rápido. Só que eu tinha uma inocência de achar que em seis meses eu ia ser fluente em inglês. Eu realmente acreditava nisso. E chegando aqui, né, aquela coisa, sabe de nada, inocente, tudo mudou, né? Então, passou um pouquinho, eu decidi fechar o programa, um novo programa por mais seis meses, e agora já era um co-op, né, aquela oportunidade de trabalhar tinha encerrado, infelizmente eu perdi essa chance, e eu tive que fazer um co-op, que já é considerado um curso superior, porém, ele não dá direito ao PGWP, que é o vício de trabalho, né? Mas naquele momento, a minha intenção ainda não era ficar no Canadá, né? Apesar de eu já estar apaixonada, meu conceito já ter mudado, né? Quando eu vim para cá, eu não tinha a menor intenção em ficar, não queria, eu amava o Brasil, ainda amo, mas não tinha vontade de sair, né? Mas, então, ainda, minha vontade ainda estava mudando, mas não era definitivo que eu gostaria de ficar. Então, eu fechei um curso de mais seis meses, e nesse meio tempo, o Brasil estava em crise, e eu percebi como as coisas no Canadá funcionam mais fáceis, como a qualidade de vida que é maior, o custo das coisas é mais barato, como você consegue comprar mais com menos, e eu comecei a comparar isso no Brasil, falei assim, quer saber? Acho que é aqui que eu quero ficar. Então, aí eu fui para um curso, realmente, de uma instituição pública, né, reconhecida aqui, super nomeada, e aí eu fiz dois anos de college, e nisso, graças a Deus, meu inglês já estava melhor, mas, mesmo assim, rolava aquela insegurança ainda, né, de entrar num college público, estudar com canadenses, será que eles vão se importar com o meu inglês meio quebrado, né, mas, enfim, eles estão super acostumados, não senti em nenhum momento, nenhum preconceito ou nada, até mesmo com os professores, então, esse medo que eu tinha de não ter o inglês perfeito, graças a Deus, foi bem tranquilo durante o college, me formei, né, e aí, durante essa caminhada, eu podia trabalhar part-time, então, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, puxado, né, corrido, mas a experiência de trabalho, com certeza, ajudou muito no aprendizado do inglês, e aí, assim que eu formei, tem o PGWP, para quem não sabe, o PGWP é o Post-Graduation Work Permit, que é um vício que você tem de trabalho por ter estudado em um college público. E aí, eu trabalhei, e nesse meio tempo, então, que eu consegui, finalmente, aplicar para a minha residência permanente. Então, foi mais ou menos isso, mas o que eu falei do erro, né, não cometa os mesmos erros que eu, a minha história foi meio que acontecendo, né, então, assim, eu tive que pagar dois cursos, sendo que eu já poderia ter me preparado do Brasil, né, entrado direto no college público, por exemplo, ou ter feito um pathway que fosse me encaminhar para um college público, para que eu não perdesse tanto tempo e tanto dinheiro investido. Porque, apesar da escola de inglês ou do college privado ser mais barato, quando você junta os dois, é dinheiro e é tempo. Então, eu já poderia ter ido direto para um college que ia me levar para a imigração, de fato. Você acha, então, que um dos maiores erros, no caso, foi a falta de planejamento, um planejamento maior, vamos dizer assim? Com certeza. Teria economizado, né? Teria economizado, e não só financeiramente, mas o que eu falei, tempo também, né? Eu perdi um ano aí, facilmente, que eu já poderia ter investido numa educação que, primeiro, é melhor, porque é, enfim, um ensino superior de qualidade, e um plano que vai me levar para a imigração, né? Tem o college privado, que ele vai te ajudar, vai te dar experiência canadense, mas se a sua vontade é imigrar permanentemente, infelizmente, na maioria das vezes, o college privado não ajuda, né? Então, para mim, ajudou ali no momento, porque o meu plano não era ficar, né? Mas se você aí que está nos assistindo, a sua vontade já é imigrar permanentemente, tem que fazer um plano mais elaborado, o plano de imigração, ele tem que ter um cuidado, porque rola o planejamento financeiro, de tempo, do melhor caminho, do melhor curso, da melhor província, e, de novo, comigo foi meio que acontecendo, mas eu perdi muito tempo nessa história. É, é complicado. E o lance do inglês, você comentou um pouquinho, mas vamos aprofundar mais um pouquinho nisso, né? O lance de você ter feito um college com o inglês básico, assim, te prejudicou? Tudo bem, você falou que o pessoal é aberto e tal, mas você mesmo, né? Para fazer os trabalhos, para entender, até entendimento mesmo, como é que foi? Entender, eu acho que é uma das coisas mais fáceis, assim, no geral. Eu sempre escuto, inclusive em consulta, quando eu pergunto qual que é o nível da pessoa, a maioria das pessoas falam, ah, eu entendo, mas eu não consigo falar, né? Às vezes você até sabe a palavra, mas na hora que você abre a boca, ela sai totalmente errada, ou, enfim, você esquece na hora de falar, eu acho que rola o nervosismo. Então, com certeza, eu acho que até hoje, depois de oito anos, eu não vou comparar o meu inglês como eu falo no português, né? Claro que hoje eu tenho o inglês fluente, eu consigo me comunicar facilmente, mas eu acho que eu não tô no mesmo nível que a minha língua, né? Que a minha língua nativa. Mas no Collage, graças a Deus, eu entrei, então eu já tava um tempo aqui no Canadá, e eu aproveitei esse meu tempo no Canadá. Então, eu vejo que muitas pessoas que vêm pra aprender a língua, elas acabam se juntando com brasileiros e falando só português o tempo inteiro. E não me entenda errado, os meus amigos aqui, a maioria são brasileiros, eu amo a nossa cultura, e eu amo estar cercados por brasileiros, mas não se limite só isso, você veio pra aprender a língua, então se você ficar falando português o tempo inteiro, o seu aprendizado vai ser muito lento, né? Eu tenho clientes que moram aqui há cinco anos e ainda estão no inglês básico. Então, não se enganem achando que só porque vai estar no Canadá que você vai aprender o inglês por osmose. Não é assim. Então, você tem que sair da zona de conforto. E no meu caso, não só estar no college, mas estar trabalhando foi fundamental. Fundamental. Primeiro, eu trabalhava porque o meu inglês era mais limitado, eu entrei nos empregos bem entry level, né? Que são as que a gente chama de semi-skilled, né? Aqueles empregos que não precisa de muita capacidade, assim, educacional, não precisa de um currículo vasto, né? Então, eu comecei lavando louça, né? No fundo do restaurante. Então, eu não precisava falar muito, né? Mas tinha equipe ali, tinha pessoas canadenses que vinham conversando comigo. Mas o meu inglês deslanchou mesmo foi quando eu fui para a frente do restaurante atender o cliente. Porque aí não tem jeito. Você precisa falar. Aquele é o seu trabalho. E aí, assim, deslanchou. Foi muito melhor. Então, eu posso dizer que a experiência de trabalho foi mais fundamental para o meu aprendizado do inglês do que estar na escola de inglês e do que estar no college estudando inglês e com pessoas falando a língua, tá? Então, porque no college você pode ir meio que ficar na sua, se comunicar minimamente, mas no trabalho, dependendo do que você faz, você está exposta, né? Então, para mim, foi fundamental. E é a minha dica, tá? Se o seu objetivo é o inglês, é melhorar a fluência, pega algum emprego que te coloque ali de cara com o cliente, porque aí não vai ter jeito. Você vai ter que se desenrolar. A escola de inglês foi essencial. Foi muito boa. Mas é uma base. O que vai te desprender mesmo, soltar a língua, é o dia a dia. Não tem como. E ninguém está lá te pegando pela mão, né? Você vai ter que se virar de qualquer jeito. Exato. E na escola de inglês, todo mundo está aprendendo. Então, você comunica o inglês quebrado. Porque você está falando com outras pessoas na qual o nível deles também não é alto. Então, a gente se comunica por gestos, ou a gente pega o celular e traduz ali na hora o que a gente não sabe. Mas no dia a dia não tem como fazer isso, né? Até tem, mas assim, num restaurante, num trabalho, não é profissional pegar o celular e traduzir ali na frente do cliente, né? Então, você está mais exposto. Então, isso meio que, eu acho que a necessidade, ela te dá aquele empurrãozinho, né? E na escolinha de inglês, o professor, ele já está acostumado com certos erros, né? Ele sabe os países, o que as pessoas costumam errar, né? O sotaque. No dia a dia, as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, você vai ter que se fazer entender de alguma maneira. Sim, sim. O que mais? Conta aí alguns perrengues aí que passou. O pessoal gosta, o pessoal adora perrengue. Nossa, meu Deus do céu, foram tantos perrengues. Eu acho que, assim, primeiro, enfim, chegar aqui no Canadá, ali no aeroporto, já aquele susto, né? Você não saber o que falar, não entender direito. Eu lembro certinho quando eu ia no restaurante, no meu intervalo de escola, e aí eu ia pedir alguma coisa, e aí o atendente falava assim, for here to go, né? Que é, quer comer aqui ou quer para a viagem? Gente, eu não entendi aquilo de jeito nenhum. Eu perguntava, sorry, 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 e eu não conseguia entender o que era for here to go, que é super simples, né? Então, às vezes, eu nem respondia. Enfim, eu acho que algumas coisas que a gente faz na inocência, né? Que você não sabe que pode ser desrespeitoso, né? Então, por exemplo, se você não entendeu, você pergunta, what? Não se pergunta, what? Sorry, pardon me, excuse me, mas o what, ele pode soar grosseiro, e são coisas que você não sabe, né? Eu lembro uma vez também que eu estava na sala de aula e eu fiz assim, com o olho, para falar que era Asian, né? E aí eu lembro que meu professor me chamou de canto e falou assim, Isabela, não faça isso, é extremamente desrespeitoso. E eu fiquei assim, super sem graça, porque não foi a minha intenção de se respeitar, né? Não sei hoje em dia no Brasil se isso é considerado desrespeitoso, mas enfim, não foi a minha intenção e você não sabe. Então, certas coisas que, ou até mesmo certos gestos que a gente faz, né? Quando o brasileiro, por exemplo, quando você fala assim, não sei, né? Você faz assim, não sei, ou não sei. Quando você faz assim, as pessoas, o que você está falando? Não estou entendendo, né? Então, coisinhas pequenininhas assim que você vai aprendendo no dia a dia, que tem muito a ver com a nossa cultura, né? Às vezes não é nem o inglês, por exemplo, o gesto, nem o inglês em si, né? Mas é realmente, para mim era assim no mundo inteiro, né? Mas não, tem certas coisas que são de brasileiros, né? Mas enfim. É, você só vai aprender isso com a convivência e com o tempo. Não existe uma manual para você aprender isso, não adianta. Não adianta. brasileiro traz a nossa bagagem e essas coisas, né? Sim. Sim, com certeza. E eu acho que o mais interessante é a experiência, assim, cultural. É ver o quanto eu mudei. E assim, mudei para melhor, né? Eu sou apaixonada pelo Canadá, sou apaixonada pela cultura canadense, pelos canadenses em si, pela educação. Então, tinha coisas que antes eu fazia no Brasil, enfim, achava normal e hoje, para mim, é um absurdo, né? Assim, e até mesmo aprender a valorizar, né? Porque eu tive vários trabalhos que eu comecei de baixo, hoje eu valorizo muito mais essas pessoas. Não que eu não respeitasse antes, mas quando você sente na sua pele, é diferente, né? Então, eu acho que isso gera uma empatia maior pelo outro, assim. Então, tudo isso é um aprendizado muito grande, muito mais do que a língua em si. Pois é, pois é. Concordo totalmente. O mais importante para quem está vindo, quem está, né, iniciando nessa etapa do inglês, é não ter medo, não ter vergonha. Você vai errar. Aceite. Você vai errar. Eu erro até hoje. É errando o que se aprende, não tem como. Eu sei que é clichê, mas é assim mesmo, tá? Não pode ter medo. Eu tinha muita vergonha de falar, então, assim, eu ficava tentando formar a frase na minha cabeça antes de falar. Vai falando, vai falando errado mesmo. Vai se corrigindo enquanto você fala. às vezes você fala errado na mesma hora que você se corrige porque você mesmo percebeu o erro, né? Aqui tem muito imigrante, então as pessoas também estão acostumadas. O Canadá, eu canadense, é um país muito aberto para a diversidade. Então, não é como se você estivesse indo para um país super tradicional. A gente escuta muito falar da França, né? Que se você não fala francês, eles nem te dão bola. No Canadá não é assim. Quantas vezes eu fui pedir uma informação na rua e eu não consegui me fazer entender muito bem e a pessoa ali toda paciente tentando me ajudar. Claro que não vai ser todo mundo, mas a maioria, né? Então, viva essa experiência e, de novo, saia da zona de conforto. A zona de conforto nunca vai te levar para lugar nenhum. Não só sobre o inglês, mas sobre tudo na vida, né? E em relação ao trabalho, no meu caso, eu não tinha um background muito grande, né? Eu vim para cá muito nova, então eu abandonei a faculdade, então eu não tinha um ensino superior. O que eu tinha de experiência de trabalho no Brasil era o estágio que eu fazia durante a faculdade, né? Mas tem muita gente que já vem para cá já com uma carreira estabelecida. Para essas pessoas, a minha dica é aceite dar um passinho para trás de vez em quando, porque é normal você chegar no Canadá e ter que pegar um emprego menor, um nível menor do que você tinha, tá? Justamente pela limitação da língua, justamente porque você não tem um networking ainda no Canadá ou que você não tem experiência canadense no seu currículo, mas aos pouquinhos as coisas vão melhorando. Para algumas pessoas vão muito mais rápido do que outras. De novo, para mim foi devagar porque eu fui construindo a minha carreira aqui no Canadá. A sua história pode ser diferente, né? Mas aceite que, às vezes, você vai ter que dar um passinho para trás para depois dar outros para frente. E isso faz parte do plano de imigração e esteja aberto para todas as experiências porque, de novo, é um aprendizado muito grande. Muito bom, muito bom. Bom, quem gostou da Isabela e quer fazer uma consulta com ela de imigração, entre em contato aqui com o pessoal da Ivis Immigration, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo, repetindo o e-mail de contato aqui, canadadiario.com.br Esse e-mail já vai te dar direito ao desconto exclusivo na consulta, só para quem está assistindo esse vídeo aqui no canal. O foco da consulta de imigração é entender o perfil do cliente, estabelecer os próximos passos, plano A, plano B, plano C, mas ali no meio a gente vai conversando e é muito comum que eu compartilhe a minha experiência própria porque as pessoas elas querem saber, né? O que que eu vou... Isabela, você acha que eu estou fazendo uma loucura? Você acha que é possível? Né? Elas pedem a minha opinião pessoal, mas é interessante saber de quem já passou por isso, de quem já está aqui há um tempo, de quem conseguiu crescer, conseguiu sair ali do nível bem entry level, né? Então, assim, é super interessante, eu adoro conversar, então vai ser realmente um prazer ajudar vocês aí que estão iniciando no Plano Canadá. De novo, não cometam o mesmo erro que eu, não venham sem planejamento, planejamento é essencial, tá? Financeiro, de tempo, para saber qual caminho você deve seguir, para onde, qual caminho vai te levar para o seu objetivo final mais rápido, tá? Então vai ser um prazer ajudá-los, agradeço imensamente pelo seu tempo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, Dimitri, muito obrigada. Pessoal, entre em contato com ela aí, quer fazer, marca uma consulta com a Isabela da Ivisa, que vale muito a pena mesmo, realmente vale a pena. É isso? Muito obrigada. Pessoal que está assistindo o vídeo, lembra de dar um like aí para a gente, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo de YouTube, para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e continuar recomendando. E se aprendeu alguma coisa nesse vídeo, ou se motivou de alguma forma assistindo esse vídeo, passe ali para frente, pessoal, distribui em grupo de WhatsApp, distribui em Facebook, enfim, passa para frente. É isso? Perfeito. Combinado, um abraço, gente, tchau, tchau e até a próxima. Valeu, até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau.